Trívia, adivinha a palavra. Dica número 1. Comunicação. Dica número 2. Sons emitidos ao falar. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder nossos jogos de trívia e curiosidades. Terceira dica. Possui diferentes timbres. Você adivinhou a palavra? Se não você pode ver a resposta nos comentários. Muito obrigada por ver este vídeo e até a próxima!